Capítulo 23 Tiffany levou dois dias pra criar coragem de enfrentar a mãe, como tinha prometido a Nicolai. Mas pouco antes de ir, o incidente já irritou bastante. Rolf entrou na biblioteca de pesquisa da companhia produtora do 21º andar. Eram seis horas e Tiffany estava sozinha, mergulhada em histórias do Peru e dos Incas para o próximo filme. Não sei o que está fazendo aqui, Rolf disse ao entrar na sala ampla e confortável, mas vim buscá-la. Meu compromisso das seis horas foi desmarcado e eu tenho um tempinho justinho pra ir no jantar. Hoje não posso, Rolf. Eu tenho de estar na casa da minha mãe às oito e enquanto isso eu preciso estudar. Estudar? O quê? Para o filme sobre os Incas, ela sorriu. Ou você pensa que eu já sei tudo sobre civilizações pré-colombianas? Você está brincando, querida. Acha que ainda vai ter de fazer esse filme? Claro, por que não? Bom, ele riu um pouco incerto. Vai ser minha mulher dentro de um mês e vamos para a lua de mel. Depois que voltarmos, você não vai continuar trabalhando, não é? Rolf, eu gosto de fazer filmes. Ela disse ir empurrando os livros e concentrando-se na conversa. É uma das poucas coisas gratificantes na minha vida. Eu não pretendo desistir só por causa do casamento. Querida, ele sentou-se à beira da mesa confuso. Não vai mais precisar trabalhar, não será necessário. Não estamos falando de necessidade, mas de vontade, Rolf. Ele sorriu paternalista, como se Tiffany fosse uma criança ignorante dos hábitos da alta sociedade. Como minha esposa, vai ter muito tempo para trabalhar, mas não aqui, não para ganhar a vida. Vai ter muitos compromissos sociais e de caridades para cuidar. Organizar festas, levantar fundos, chás da tarde, como as mulheres ricas que sustentam a vida cultural da cidade. Esse tipo de coisa. É isso que se espera de esposas de homens com a minha posição, Tiffany. Eu pensei que soubesse disso. Eu sabia que muitas mulheres de homens importantes faziam isso, mas eu nunca pensei que você fosse me pedir para fazer uma coisa que eu não quero. Minha querida, ele disse sério, respeitando a posição de Tiffany. Eu nunca lhe pedirei para fazer uma coisa que não quer. Amo-a demais para arriscar perdê-la por isso. Se prefere não assumir certas obrigações sociais, está tudo bem. Minha secretária particular vai ficar contente de saber que não precisa mais procurar outro emprego. Ótimo, muito obrigada. Mas eu gostaria que você pensasse melhor nessa ideia de continuar trabalhando. Realmente, eu preferiria que minha mulher não tivesse emprego. Eu acho que eu quero ser o único objeto de sua atenção e afeição. Tiffany tocou a mão dele e forçou um sorriso sincero. Um outro casamento, talvez, conseguisse afastá-la dos filmes para devotar-se inteiramente ao marido. Mas não conseguia nem pensar em fazer de Rolf o foco central de sua existência, vivendo exclusivamente para ele. Rolf, eu realmente gostaria de continuar com o meu emprego, pelo menos até a gente ter filhos. Ele olhou para ela sobressaltado e tenso, mas Tiffany não entendeu o que tinha dito para provocar aquilo. Bom, pense no assunto, ele se levantou. Eu concordo com qualquer decisão sua, mas pense um pouco mais a respeito, talvez mude de ideia. Rolf beijou-a de leve e saiu da sala. Tiffany ainda estava inquieta por causa desse encontro, quando foi para a casa da mãe. No caminho, ia ensaiando mentalmente o que dizer a Victoria. Não pretendia dizer nada além do que tinha prometido a Nicolai. Diria a mãe que havia renunciado ao balé por pressão dela e não por qualquer razão pessoal. Tiffany não sabia bem por que Nicolai queria que fizesse aquilo, mas não diria mais nada. Evidentemente, ela e a mãe discutiriam por alguns momentos e mudariam de assunto de pressa. Em troca disso, Nicolai se afastaria dela para sempre. Nunca mais teria de enfrentar as provocações dele sobre sua decisão de casar com Rolf e abandonar definitivamente o balé. Estaria sossegada para viver sua vida com, bem, talvez não com felicidade, mas pelo menos em paz. Esse era o plano. Mas assim que entrou na casa da mãe, percebeu que tinha sido enganada por Nicolai. Que história é essa de voltar a dançar? Victoria perguntou antes que ela pudesse abrir a boca. Isso já ficou resolvido há cinco anos atrás e eu não vou deixar que você volte atrás. A mãe estava agitada e pronta para brigar. Voltar atrás? Tiffany exclamou surpresa com aquele ataque. Eu não vou voltar atrás. Eu não falei que ia voltar a dançar. Não tente me enganar, Tiffany Farron. Disse a mãe sacudindo o dedo em riste e apertando os olhos. Eu sei muito bem que você nunca se conformou em abandonar o balé, apesar de nós termos resolvido juntas que isso era melhor para você. Eu fiquei muito chocada de não ter tido pelo menos a decência de me dizer pessoalmente que pretendia voltar atrás. Tive de saber por meio de um estranho, de um homem que eu não gosto nem um pouco. O Sr. Charmonov veio me dizer ontem que você pretendia voltar a dançar. Ah, então é isso. Tiffany compreendia todo o plano de Nicolai. Mamãe, você não percebe que ele está tentando... Eu sei muito bem o que ele está tentando fazer, menina. E o que você está tentando fazer também. E eu não vou tolerar isso. Fiquei muito feliz quando você desistiu da dança há cinco anos porque sabia que era melhor para você. Bem, eu pretendo continuar muito feliz. Sua volta ao balé está simplesmente fora de cogitação. Tiffany não tinha intenção de defender sua volta à dança, pois na verdade essa era a última coisa que pretendia. Mas vendo a mãe assim tão irredutível em sua recusa, ela se sentiu desafiada. Sempre tinha sido voluntariosa, de vontade firme desde criança. E nada a provocava mais ao desafio do que alguém tentar proibi-la de algo. Mamãe, mesmo que eu estivesse planejando retornar ao balé, eu nunca mudaria de ideia só por causa de sua insistência. Tiffany, a mãe disse definitiva. Eu nem quero discutir. Como pode dizer isso? Ela sentiu o sangue ferver. Afinal de contas, trata-se da minha vida. É, é a sua vida sim. Mas se você não sabe tomar as decisões certas, eu tenho o dever de interferir por você. Voltar ao balé agora, como eu já disse, está fora de cogitação. Por quê? Por que está fora de cogitação? Ah, você sabe muito bem. Já falamos disso antes, faz cinco anos. É uma vida cheia de sofrimentos e sonhos desfeitos. Não é vida para uma garota inteligente como você. Mãe, Tiffany disse com pena da amargura da mãe. Eu compreendo o que está dizendo, todo sofrimento que você passou, mas comigo é diferente. Eu estou disposta a suportar o sofrimento para ter a satisfação. Para mim, a alegria de dançar vale a pena, não entende? Eu tentei ficar longe do balé faz anos que eu não danço, que eu não tomo uma aula. E mesmo assim, eu acabo voltando sempre que tenho uma chance, estudando em estúdios abandonados, sempre que posso estar sozinha, sempre em segredo. Se eu não puder dançar, minha vida não valerá mais nada. Tiffany nunca havia pensado assim. Mas ouvindo a própria voz agora, ela compreendeu que suas palavras vinham direto do coração. Tinha evitado pensar nisso, evitando a verdade todos aqueles anos, porque temia o confronto com a mãe. Olha, já discutimos isso tudo há cinco anos. Eu não vejo razão para tocar nesse assunto de novo. Mãe, muita coisa aconteceu nesses cinco anos. Pelo menos eu compreendi o quanto eu amo a dança. Eu não sabia disso há cinco anos atrás. Pense nisso, mamãe. Pense só como teve de ser grande o meu amor pelo balé para continuar praticando mês após mês, ano após ano, sem nenhum reconhecimento, sem aplauso, sem um professor para me criticar ou encorajar. Isso não importa. Victoria retrucou como se as palavras de Tiffany fossem uma bobagem total. Você está para casar com um homem muito rico e cobiçado. Vai ter de se dedicar inteiramente ao lar. Vai ter de manter a imagem de senhora Rolf Grayson para o mundo. Você não vai querer desistir de tudo isso agora só para entrar no balé profissional, não é? Tiffany refletiu na pergunta, vendo pela primeira vez que a situação era realmente séria. Vai? A mãe insistiu. Vai querer desistir de tudo só por causa do balé? Mamãe, Tiffany disse baixinho, fechando os olhos com força. Sabe o que você está fazendo? Está querendo que eu viva a sua vida por você. Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Tiffany Farron ficou indignada com a ideia. É verdade, mãe. Desculpe, mas se você pensar bem vai ver que é verdade. Está me dizendo que você quer o que é melhor para você e não o que é melhor para mim. Não é isso que eu quero. A verdade é que eu quero voltar ao balé. Eu quero dançar profissionalmente. Tinha mesmo dito aquilo? Tiffany estava surpresa e assombrada consigo mesma. E pela primeira vez em muitos anos? Calma e em paz. Eu sabia que era isso que você queria. A mãe gritou furiosa. Eu sabia. Sabia, mamãe. Então por que me proibiu? Por que tentou evitar que eu própria soubesse o que eu queria? Isso calou a Victoria. Por um instante ela pareceu insegura quanto a resposta, mas acabou empinando a cabeça e endireitando o ombro. Afinal, ela era Victoria Farron, ex-estrela mundial do balé. Eu só queria o que era melhor para você. Ou o que fosse menos ameaçador para você. Tiffany falou hesitante. Não é verdade. Ela estava chocada. Tiffany afundou no sofá. Tinha dito tudo afinal. Há tanto tempo sabia daquilo em segredo e nunca tivera coragem de enfrentar a mãe e dizer as coisas abertamente. E agora que tinha aberto aquela porta inviolável, sentia que precisava ir até o fim e dizer toda a verdade. Talvez aquele momento nunca mais se repetisse. Mãe, você sempre teve medo que eu superasse você. Sabia que eu era muito boa. Não havia como você não saber. Você foi uma grande bailarina. Grande demais para não ser capaz de reconhecer a mesma grandeza em mim. E não acredito que fosse capaz de suportar a ideia de eu ser melhor que você, de eu ter mais técnica, mais renome. Então, fez tudo o que podia para me impedir de ser aquilo que eu podia ser. É a coisa mais desprezível que eu já ouvi em toda a minha vida. E você devia ter vergonha de ter pensado nisso. Victoria disse, já com os olhos gelados e duros como pedra. Surpreendentemente, Tiffany riu. Uma risada curta de si mesma. E abaixou os olhos calma. Se é uma coisa que eu devia me envergonhar é de não ter tido coragem de enfrentar a realidade. E tinha tanto medo de ferir você, dizendo essas coisas, que preferi ferir a mim mesma. Tiffany se levantou. Foi até a mãe e pegou as mãos dela. Mãe, eu não culpo você por ter me feito fazer o que eu fiz de verdade. Eu acho que nem você sabia a verdadeira razão de não querer que eu dançasse. Estava escondido lá no fundo de você. Victoria Feron retirou as mãos das mãos da filha. E olhou-a intensamente. Tiffany sentiu naquele momento um grande amor e afeição por sua mãe. E uma grande tristeza também. Porque sabia que Victoria entendia perfeitamente que aquilo tudo era verdade. Uma verdade terrível demais para ser admitida. Tão terrível que Tiffany havia renunciado à dança para poupar a mãe de ter de enfrentá-la. Exatamente como Nicolai tinha dito, ela sacrificar a própria felicidade em troca da felicidade da mãe. Mãe, Tiffany disse, eu amo você. As lágrimas corriam pelo rosto dela. Sentia-se muito mal por ter magoado a mãe. Mas continuava com a estranha sensação de paz interior. De ter sido corajosa depois de tanto tempo de covardia. E deixou que a mãe visse suas lágrimas, sem nenhuma vergonha de demonstrar que a amava. Mãe, eu nunca diria essas coisas para magoar você. Acredite, foi muito difícil para mim, mas eu acho que agora eu sou uma mulher. Eu não sou mais uma menininha apavorada, com medo de enfrentar a realidade. Eu quero ser responsável pela minha própria vida. E reconhecer para mim mesma que viver não é renunciar à única coisa que faz sentido para mim. A mãe a encarava, dura como roxa. Entende, mãe? Por favor, diga que entende e aceita. Pretende voltar ao balé contra a minha vontade, apesar de tudo que eu lhe disse? Victoria perguntou. Tiffany respirou fundo. Sabia que era um desafio. Sentia que era um momento decisivo em sua vida. Sentia que, de alguma forma, algo que ainda não compreendia bem, também estava em questão. Ficou em pé e olhou a mãe direto nos olhos. É, mamãe, eu vou voltar a dançar. Saia dessa casa, ela disse. E não volte nunca mais. Capítulo 24 Na manhã seguinte, Tiffany surpreendeu Rolf com a sua decisão de voltar para o balé. Mas eu pensei que você não gostava de balé. Sué, você sempre evitou o assunto. Eu tive de quase obrigá-la a aceitar a direção do filme sobre Volgaia. Eu sempre gostei de balé, Rolf. Só que era um assunto muito difícil para mim. Mas agora eu resolvi voltar, e dessa vez, profissionalmente. Mas ainda está em forma? Já faz cinco anos que você recusou o contrato com o NBT. Eu nunca parei de praticar. Isso é outra surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas. Como é que eu nunca soube que você praticava sempre? É que eu nunca dei muito valor. Hum, não mesmo. Ele disse pensativo. Não vai procurar o NBT, não? Rolf realmente tinha razão para suspeitar de alguma coisa entre ela e Nicolai. Não. Ela disse firme. Não quero ir para o NBT. Pensei em fazer uma audição no Paramount. E por que o Paramount? Primeiro, porque não é uma companhia permanente. E segundo, porque eles não viajam. Eu não sei se quero viver e respirar balé 24 horas por dia, como quando eu tinha 18 anos. Eu não sei mais se quero dedicar minha vida inteira à dança, como eu queria antes. Espero que não. Eu quero que você viva a sua vida em torno de mim. E não em torno do balé, nem de documentários, nem de qualquer outra coisa que não seja eu. Tiffany apertou a mão dele e sorriu. Na verdade, não estava bem certa ainda se queria desistir de fazer filmes para sempre. Se fosse aceita no Paramount, podia arranjar as coisas. Depois de algum tempo, para dançar só ocasionalmente em vez de período integral na companhia. Isso lhe permitiria continuar com os documentários. Mas havia uma outra razão mais importante para ela preferir o Paramount ao NBT. Não suportava a ideia de ver Nicolai todo dia. Dançar com ele. Sentir as mãos dele em seu corpo, sabendo que nunca poderia existir nada entre os dois. Não via Nicolai desde aquela noite na estradinha rural. Fiel à palavra dada, ele não tinha tentado entrar em contato com ela. Estava cumprindo a promessa de sair de sua vida. Tiffany compreendia agora que ele a tinha forçado a enfrentar a mãe só por amor. Nicolai havia lhe dado uma nova vida, que seria de alegria e paixão. A vida que ela sempre desejara como bailarina. Enquanto ele mesmo tinha se condenado por sua promessa. A uma vida triste, longe da mulher que amava. Bem, Rolf disse interrompendo os pensamentos dela. Eu não posso dizer que esteja contente com a súbita mudança de direção em sua vida. Mas pelo menos resta o consolo que você escolheu Paramount. Onde não terá de passar os dias inteiros ensaiando ou viajando em turnê. É, com Paramount eu não preciso fazer isso. E tem outra coisa também. Quando tivermos filhos, eu não vou querer dançar, nem fazer filmes, nem nada. E com Paramount eu posso... Espera um pouco. Ele disse, aproximando-se dela com uma expressão séria. Eu não quero filhos, Tiffany. A última coisa que eu desejo na vida é um bando de fedeles correndo pela casa. Tiffany, eu quero que seja só você e eu. Sem ninguém mais reclamando a nossa afeição. Eu quero ser o amor todo pra mim. Tiffany olhou pra ele, percebendo em seu rosto a força e a vulnerabilidade, a ternura e a dureza. Rolf, eu adoro crianças. Eu sempre quis ter uma família. Desculpe, meu bem, mas nisso eu sou irredutível. Eu acho que filhos precisam ser criados com grande atenção, pelo pai e pela mãe. Eu não terei essa atenção toda pra dar. Eu não quero ser pai, só isso. Eu tenho um império pra cuidar, terei uma esposa pra amar. Isso me basta. Eu não vou poder roubar tempo de nenhuma dessas duas coisas pra criar filhos. Você entende? Entendo. E eu espero que você entenda também. Eu gosto de crianças. Eu quero ter uma família. Rolf franziu a testa concentrado, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de contornar o problema. Deu alguns passos pela sala. Finalmente suspirou e pegou as mãos de Tiffany. Ai, Tiffany, eu amo você. E se eu tiver que ter filhos pra poder ter você, então teremos filhos. Tiffany ficou tocada com a ternura com que ele beijou suas mãos. Resolveu não falar mais nada, mas estava perturbada. Achava que os filhos tinham de ser criados numa atmosfera de calor, harmonia e afeição. Rolf estava disposto a tudo pra ficar com ela. Mas que efeito teria um pai à força? Tenho de ir agora, ela disse. Eu vou dançar pra Gladstone no Paramount agora de manhã, pra ver se eles me aceitam. Duas semanas depois, na véspera da estreia de Nicolai no Teatro Nacional de Balé, Tiffany recebeu um telefonema em seu escritório. Primeiro, pensou que fosse a mãe. Desde a noite em que tinham discutido, ela era extremamente fria e ríspida cada vez que Tiffany telefonava. Mas era bobagem pensar que a mãe ligaria pra ela. Rolf havia enviado convites pra Victoria ir assistir a estreia do NBT, mas ela os devolvera com um bilhete pouco amistoso pra Tiffany, dizendo que não estava interessada em nenhuma apresentação de Nicolai Charmonov. Tiffany tinha ficado muito magoada com a frieza da mãe, mas sabia que a única solução seria voltar atrás em sua decisão de retornar ao balé. E isso ela não ia fazer. Esperava, contudo, que um dia houvesse uma reconciliação entre as duas. É Julian Temple do NBT, disse a secretária. Tiffany, como vai? Temple disse risonho. Gladstone do Paramount me contou novidade. Você voltou a dançar e está ensaiando com ele já faz duas semanas. Diz que você é a melhor coisa que já apareceu lá há muitos anos. Ah, está exagerando. Tiffany respondeu modesta. Eu tenho certeza que não. Gladstone é quase tão miserável quanto eu pra distribuir elogios. Se ele diz que você é boa balarina, por que é? Mas me diga uma coisa, Tiffany. Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Claro que não, senhor Tempo. Por que pensou isso? Porque você foi dançar para Paramount, só isso. Eu lhe disse anos atrás que se resolvesse voltar a dançar, sempre haveria um lugar para você no NBT. É muita gentileza sua, senhor Tempo, mas gentileza nada, é puro egoísmo. Eu tenho uma companhia a zelar e quando eu vejo qualidade eu quero pra mim. Por que é que você foi pro Paramount? Tiffany explicou a ele que queria uma companhia que não viajasse e onde pudesse ensaiar menos. Bom, vá lá, eu entendo, Tempo falou. Mas eu não posso dizer que fiquei contente com isso. Detesto ver um talento como o seu desperdiçado no Paramount. Não que não seja uma boa companhia, né? Claro que é, mas não é o NBT. Eu estou muito feliz, senhor Tempo. Há anos que eu não me sinto assim. Bom, se mudar de ideia, ele fez uma pausa. Olha, eu estou telefonando pra pedir um favor. Hoje à tarde é a última oportunidade que temos pra ensaiar o espetáculo de amanhã à noite. Mas Natasha Panova foi convidada para um programa de televisão na última hora. E é claro que eu permiti que fosse, né? Precisamos muito da publicidade pré-estreia. Será que você poderia substituí-la no ensaio de hoje? Só por essa tarde? É um número que você conhece bem. Gladstone me disse que faz parte do seu repertório. O terceiro ato de O Corsário. O coração dela disparou. Adoraria dançar O Corsário com os membros do NBT. E era uma oportunidade perfeita. Sabia que Nicolai não estaria presente, pois tinha lido no jornal que ele ia participar de um programa de televisão. E era evidente que só por isso Julian Tempo havia permitido que Natasha Panova se ausentasse também. Você sabe como é que é importante esse último ensaio. Tempo continuou. Pra ser sincero, eu nunca permitiria que Natasha fosse ao programa de TV, mas... Ela é terrível, você sabe. Eu entendo, senhor Tempo. Eu aceito sim. Vai ser um prazer substituí-la. Ótimo! Esteja no estúdio da Rua 40, às 4 horas em Ponto. E muito obrigada, Tiffany. Até logo! Ele desligou antes que Tiffany pudesse perguntar por que era naquele estúdio e não no estúdio principal do NBT. Era estranho. Ao chegar lá, Tiffany teve uma sensação ainda mais forte de que alguma coisa estava errada. O estúdio parecia deserto. O porteiro lhe disse pra subir, que estava sendo esperado na sala de cima. Tiffany subiu. Mas assim que abriu a porta, viu algo que a deixou perplexa. Na sala vazia, havia apenas uma figura. Nicolai Charmonov fazendo seus pliês junto à barra. Sem parar de se exercitar, ele olhou pra ela. Depressa, disse sério e concentrado. Eu já me aqueci. Faça o aquecimento rápido pra começarmos.